Olá! E aí, como você está? Eu desejo que você esteja bem. Coloque aqui nos comentários, né? Seus pensamentos, o que você tem sentido, como Deus tem respondido às suas orações. Se ainda não respondeu, tenha paciência, vai chegar o momento certo e o Senhor sempre tem a melhor resposta para tudo. Eu sou o Wagner Zil, hoje, 21 de julho, Mensagens de Jesus. Preste atenção na meditação, hein? Mensagens de Jesus. Verso bíblico, Apocalipse 1, 10 a 13. Ouvi atrás de mim uma voz forte, dizendo, Escreva num livro o que você vê e mande-o às sete igrejas. Ao me voltar, vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem. No fim do primeiro século, o apóstolo João, bastante idoso, foi preso por pregar o evangelho e enviado para a colônia penal na ilha de Pátimos, a 80 quilômetros do continente asiático. Ele era o único sobrevivente dos apóstolos, e tanto o imperador quanto os inimigos da verdade pensaram que, separando o apóstolo da igreja, ela enfraqueceria e desapareceria. Mas Deus tinha outros planos para João e a igreja. Naquela ilha, João recebeu uma série de visões sobre o futuro da igreja. Inicialmente, ele viu Jesus andando entre sete candelabros, as igrejas, cuidando para que elas cumprissem a missão de iluminar o mundo. Então, foi-lhe dito para escrever as mensagens que Jesus tinha para as sete igrejas. Na época, as melhores estradas eram as imperiais. Uma delas passava por diversas cidades, incluindo as sete que são mencionadas. Em cada uma havia uma igreja cristã. É para elas, em primeiro lugar, que são endereçadas essas mensagens que as ajudariam a ser fervorosas e missionárias. Essas cartas também contêm instruções para os cristãos de todas as épocas. Além disso, Jesus escolheu enviar mensagens para essas sete igrejas, e não para outras, porque, olhando para o futuro, viu que elas representariam melhor os períodos da igreja cristã, desde os dias dos apóstolos até sua segunda vinda. Sendo assim, a primeira carta tem uma mensagem especial para os contemporâneos de João, e a última tem importância destacada para os cristãos nos dias que antecedem o segundo advento de Cristo. De modo geral, essas cartas têm a mesma estrutura. Jesus se apresenta, dá alguma informação sobre si mesmo, menciona que conhece essa igreja, faz algum elogio específico, repreende o que não está bem, dá um conselho para que aconteça alguma mudança, e encerra com uma advertência e uma promessa. Hoje, enquanto Jesus cuida de sua igreja, você pode ler essas cartas. São uma mensagem de Cristo para você. Vale a pena. Pegue a sua Bíblia, estude, vá até ali essas sete cartas, as igrejas, e você vai ficar ainda mais fortalecido com a certeza de que o Senhor tem um plano especial de salvação para nós. Se você puder, assim como está, feche seus olhos para orarmos. Santo e maravilhoso Deus, obrigado por mais uma oportunidade de falarmos com o Senhor. Pelos méritos de Cristo Jesus, pedimos uma bênção especial para este dia. Pedimos a presença do Espírito Santo conosco, para que Ele nos guie, nos dirije nos melhores caminhos. Ajuda-nos, por favor, a compartilhar os conhecimentos que o Senhor tem nos dado através da Tua Palavra, e assim mais pessoas estejam conosco quando Jesus voltar. Em nome de Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém. Aproveite para compartilhar esta mensagem. Até amanhã, durante todo esse período. Até a próxima meditação você tem aí para abençoar a vida de outras pessoas com a mensagem de hoje. Tchau, tchau e até amanhã.